A nossa querida Patrícia Carlinho, ela já vai falar aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Jalei. Muito bom estar aqui com vocês. Um bom dia para todos, para todos os ouvintes. Já, já a gente vai falar sobre esse movimento do empresariado de Capri e do Tamunhos pela reabertura do comércio. Ela veio acompanhada aqui do meu querido amigo, fotógrafo Álvaro Neves, blogueiro do blog Eterno Aprendiz. Obrigado aí, Álvaro, por fazer todos os registros aí. Álvaro, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, fotógrafo altamente competente, qualificado e acompanhando aí a nossa presidente da CIA, Patrícia Cardiolo.